CDs autorizados, a potência é aqui! Aô galera, essa daqui é mais uma chonada do Silvio dos Teclados e Rune da Viola! Vou aqui cortando estrada, na voleia do meu caminhão Procurando a mulher amada, que bagunçou o meu coração Procurando a mulher amada, que bagunçou o meu coração Sei que estou nesse momento, ouvindo essa linda canção Sei que Deus vai me ajudar, a encontrar essa mulher amada Sei que Deus vai me ajudar, a encontrar essa mulher amada Eu sei, eu sei, quero encontrar minha amada Eu sei, eu sei, vou encontrar minha amada Quero encontrar minha amada, vou encontrar minha amada CDs autorizados, a potência é aqui! Música 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 Eu sei, eu sei, quero encontrar minha amada Eu sei, eu sei, vou encontrar minha amada Quero encontrar minha amada Vou encontrar minha amada CDs autorizados, a potência é aqui! Música Música Silvio dos Teclados E Rony da Viola Oh, pancadão Oh, moda apaixonada Essa eu quero mandar especialmente A minha linda esposa, Rosângela Aquele abraço Música Música CDs autorizados Música Música Eu preciso Eu preciso saber Estou amando Estou amando Você Estou amando Você Música Meu Meu coração Música Música Sei que eu Sei que eu vou te encontrar Não importa Não importa a distância Estou amando Você Você Estou amando Estou amando Você Estou amando Você Música 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 Eu preciso Eu preciso saber Estou amando Estou amando Você Música 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 CDs Autorizados A potência é aqui Música Silvio dos Teclados E Rony da Viola Oh, pancadão E essa daqui Ofereça aí para nosso produtor A S Gravações Que grava em Silvio dos Teclados E Rony da Viola Tamo junto, companheiro Música 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 CDs Autorizados A potência é aqui Música 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 Lembro daqueles tempos 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 que não volta mais Quem amou a primeira vez Nunca esquece jamais O seu amor Não esquece mais O seu amor Não esquece mais Não esquece mais Canto essa linda canção aqui Pra todos Pra todos vocês entenderem Pra todos vocês entenderem Que o tempo que nós passamos Ninguém consegue esquecer Do seu amor O seu amor Não esquece mais O seu amor Não esquece mais O seu amor Não esquece mais Aquele abraço, companheiros! CDs autorizados! A potência é aqui! Lembro daqueles tempos, tempos que não voltam mais Quem amou a primeira vez, nunca esquece jamais Do seu amor, não esquece mais Do seu amor, não esquece mais Não esquece mais Não esquece mais Silvio dos Teclados e Rony da Viola O Pancadã Aô, meu parceiro Gideon Brasil Obrigado aí por essa linda canção, viu? Vamos junto, meu garoto Hoje, hoje tudo acabou O julgamento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Quando você foi embora Eu fiquei chorando tanto Muito triste e calado Derramando o meu prato Derramando o meu pranto Já não sei o que eu faço Se você não quer voltar Hoje, hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje, hoje, hoje tudo acabou O juramento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado E também quero mandar um abraço aí Para meu amigo Vanderlei Da Fazenda Batieiro Município de Arraias Tocatins Aquele abraço, meu garoto Hoje, hoje, hoje tudo acabou O juramento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Quando você foi embora Eu fiquei chorando tanto Muito triste e calado Pelo amor no meu pranto Já não sei o que eu faço Se você não quer voltar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje, hoje, hoje tudo acabou O juramento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Entre nós está tudo acabado Entre nós está tudo acabado Se ouviu dos teclados Eu ouvi o avião No pancadão Aô moçada E essa linda canção aqui Ofereço aí para minha esposa Milene Aô pa Aquele abraço Oh, vida Vida, vida minha Sem você eu não posso mais ficar Oh, vida, vida minha A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar E também quero mandar um abraço aí Para meu amigo Emerson E Douglas de Catolândia, Bahia Por essa estrada Por essa estrada Vou seguindo meu caminho Sem rumo E sem direção Sem você eu não posso mais ficar Você mora no meu coração Oh, vida, vida minha Sem você eu não posso mais ficar Oh, vida, vida minha A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar Por essa estrada Vou seguindo meu caminho Sem rumo Sem rumo E sem direção Sem você eu não posso mais ficar Você mora no meu coração Oh, vida, vida minha Oh, vida, vida minha Sem você eu não posso mais ficar Oh, vida, vida minha A saudade por aqui vai apertar 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 Música Música Silvio dos teclados Eu vivo abandonado Sou um homem apaixonado Mas eu preciso desse amor Mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado Música Mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Música Volta pra mim Eu sem você Eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Não viverei Volta pra mim Eu sem você, não sou ninguém Volta pra mim, eu sem você, não viverei Aô, meu amigo Ariel de Mozondó, Catolândia, Bahia Aquele abraço do Silvio dos Teclados e Rony da Viola, hein? Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Volta pra mim, eu sem você, não sou ninguém Volta pra mim, eu sem você, não viverei Volta pra mim, eu sem você, não viverei Volta pra mim, eu sem você, não viverei Silvio dos Teclados E Rony da Viola Sei, eu preciso te falar Falar de nós dois Falar de nós dois, falar de amar Eu, eu não vou desistir E você é assim Você é tudo pra mim Sei que não é fácil pra mim Viver assim, sem poder te tocar Toca no seu corpo Toca no seu corpo E você é tudo pra mim E você me deu Sei que não é fácil 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 Que não é fácil pra mim, viver assim, sem poder te tocar Toca no seu corpo, junto ao meu, relembra os beijos que você me deu Rolou uma linda paixão, entre você e eu Rolou uma linda paixão, entre você e eu Toca no seu corpo, junto ao meu, relembra os beijos que você me deu Rolou uma linda paixão, entre você e eu Rolou uma linda paixão, entre você e eu Silvio dos teclados e Rony da Viola, ô bancadão Ô meu parceiro Rony, vamos aí nessa estrada aí Só mandando aí os maldões apaixonados pra essa galera do nosso Brasil, viu? Ô galera apaixonada, vim embora companheiro Quero saber qual é o seu nome Não posso ficar nesse triste abandono Vim ter uma chance de provar pra você Tenha dó de mim Eu amo você Tenha dó de mim Eu amo você A noite passa, o dia já vem A lua clareia o meu mundo também A lua clareia o meu mundo também Meu Deus do céu, manda ela pra mim Tô abandonado nesse mundo sem fim Tô abandonado nesse mundo sem fim Quero saber qual é o seu nome Não posso ficar nesse triste abandono Vim ter uma chance de provar pra você Tenha dó de mim Eu amo você Tenha dó de mim Eu amo você A noite passa, o dia já vem A lua clareia o meu mundo também A lua clareia o meu mundo também Meu Deus do céu, manda ela pra mim Tô abandonado nesse mundo sem fim Tô abandonado nesse mundo sem fim Meu Deus do céu, manda ela pra mim Tô abandonado nesse mundo sem fim Tô abandonado nesse mundo sem fim Quero saber qual é o seu nome Não posso ficar nesse triste abandono Vim ter uma chance de provar pra você Tenha dó de mim Eu amo você Tenha dó de mim Eu amo você Silvio dos teclados E Rony da Viola Oh, pancadão Aô, galera de todo o Brasil Tamo junto aí, hein? Com Silvio dos teclados e Rony da Viola Eu quero agradecer a galera do meu banhais Eu quero agradecer a galera do meu banhais Oh, povão, mostra aí como é que faz Oh, povão, mostra aí como é que faz Eu quero agradecer a galera da Bahia Eu quero agradecer a galera da Bahia Oh, Bahia pra nós é só alegria Oh, Bahia pra nós é só alegria Eu quero agradecer a galera do Piauí Eu quero agradecer a galera do Piauí Alô, Piauí, estamos chegando aí Alô, Piauí, estamos chegando aí Alô, Piauí, estamos chegando lá Alô, Piauí, estamos chegando lá Obrigado, meu povo Por estar sempre junto com Silvio dos teclados e Rony da Viola, hein? Eu quero agradecer a galera de Minas Gerais Eu quero agradecer a galera de Minas Gerais Lá em Minas Gerais o forró é bom demais Lá em Minas Gerais o forró é bom demais Eu quero agradecer a galera do Tocantins Eu quero agradecer a galera do Tocantins Alô, Tocantins, estamos chegando aí Alô, Tocantins, estamos chegando aí Eu quero agradecer a galera do meu Brasil Eu quero agradecer a galera do meu Brasil Alô, meu Brasil, o povão é nota mil Alô, meu Brasil, o povão é nota mil Eu quero agradecer a galera do meu Brasil Eu quero agradecer a galera do meu Brasil Alô meu Brasil, o povão é nota mil Alô meu Brasil, o povão é nota mil E quero aí aproveitar o espaço Quero mandar aqui um abraço a todos os contratantes do nosso Brasil Silvio dos Teclados e Rony da Viola, o pancadão Oh galera de Arrogelândia Bahia, vamos junto hein Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocar nessa viola no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocar nesse teclado no meio da multidão Vou tocar nessa viola no meio da multidão Vou tocar nesse teclado no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocar nessa viola no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando essa viola no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando esse teclado no meio da multidão Vou tocando esse teclado no meio da multidão É isso aí meu povo, vamos bater a bota no chão e levantar o poeirão É não meu parceiro, Rony Vamos bater essa galera pra balançar meu parceirinho Bora minha viola Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando essa viola no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando esse teclado no meio da multidão Vou tocando essa viola no meio da multidão Vou tocando esse teclado no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando essa viola no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando essa viola no meio da multidão Bate a bota no chão pra levantar o poeirão Vou tocando esse teclado no meio da multidão Vou tocando esse teclado no meio da multidão Silvio dos teclados e Rony da Viola, ô pancadão Ô meu parceiro Rony, é desse modelo que a gente vai fazer essa poeira subir É isso aí meu parceiro Silvio, é nesse batidão que a poeira sobe no chão Mandei mensagem no telefone dela Ela olhou e não me respondeu Tô aguardando a sua decisão Manda resposta pro meu coração Queria tanto que você soubesse Dessa paixão que nunca te esquece Essa paixão não é brincadeira Mas sem você meu coração padece Essa paixão não é brincadeira Mas sem você meu coração padece Aô moçada, leva esse show aí para a sua cidade E o contato é Meia um, nove, 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 cinco, sete, oito, quatro, meia, meia Vamos junto! Liga que é sucesso! Mandei mensagem no telefone dela Ela olhou e não me respondeu Tô aguardando a sua decisão Tô aguardando a sua decisão Manda resposta pro meu coração Queria tanto que você soubesse Dessa paixão que nunca te esquece Essa paixão não é brincadeira Mas sem você meu coração padece Essa paixão não é brincadeira Mas sem você meu coração padece Música 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 Silvio dos Tegrados E Rony da Viola O Pancadão Aô meu parceiro Rony Queremos aqui agradecer a Deus Por tudo que ele faz por nós hein Opa! Tá chegando aí um novo sucesso! É isso aí meu parceiro Silvio Estamos juntos misturados E Deus abençoa a nossa estrada Música Querida, está chegando a hora Eu já vou embora Eu moro tão distante Querida, está chegando a hora Eu moro tão distante Eu já vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Eu sei Se o coração balança Por causa da distância Eu já vou embora Eu sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Com tudo isso tenho que ir embora agora Querida, querida Querida, está chegando a hora Tenho que ir embora Por causa da distância Querida, está chegando a hora Tenho que ir embora Por causa da distância Querida, está chegando a hora E quero mandar um abraço E quero mandar um abraço aí Para meu primo Joãozinho 30 Aquele abraço Querida, está chegando a hora Eu já vou embora Querida, 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 querida Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Com tudo isso tenho que ir embora agora Silvio dos Teclados e Rony da Viola, ô pancadão Alô, meu amigo Vilma de Moreno Do assentamento Riaceico, aquele abraço Música Já é madrugada, o dia vem raiando Já é madrugada, o galo está cantando Já é madrugada, o dia vem raiando Já é madrugada, o galo está cantando Nós estamos aqui, cantando pra vocês Com o Silvio dos Teclados e Rony da Viola Nós estamos aqui, cantando pra vocês Com o Silvio dos Teclados e Rony da Viola Aô, meu primo Abidia Júnior, hein Vamos junto, meu parceiro Arrocha essas iolas aí, meu parceiro Rony Deixa comigo, meu parceiro Silvio E vai um abraço pro nosso amigo Adriano.com Música Já é madrugada, o dia vem raiando Já é madrugada, o galo está cantando Já é madrugada, o galo está cantando Nós estamos aqui, cantando pra vocês Ao Silvio dos Teclados e Rony da Viola Nós estamos aqui, cantando pra vocês Ao Silvio dos Teclados e Rony da Viola Música Já é madrugada, o dia vem raiando Já é madrugada, o galo está cantando Nós estamos aqui, cantando pra vocês Ao Silvio dos Teclados e Rony da Viola Música 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 Silvio dos Teclados e Rony da Viola O Bancadé Olha aí, meu parceiro preto Da Casa de Carne Correia em Divinópolis de Goiás Vamos junto, hein, meu parceiro Música Mandei uma carta pro meu amor Que foi embora, que foi embora, que foi embora, nunca mais voltou Fiquei sozinho sem meu grande amor Mandei uma carta pro meu amor, que foi embora, nunca mais voltou Música Chorei, 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 entro no quarto, só vejo a solidão Chorei, chorei, oh beijo, traz pra mim essa paixão Chorei, 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 oh beijo, traz pra mim essa paixão E também quero mandar aqui um abraço aqui para minha amiga Líder Alva e sua família Da Casa de Show da Fazenda São José, município de São Domingo Música Mandei uma carta pro meu amor Que foi embora, que foi embora, nunca mais voltou Que foi embora, nunca mais voltou Fiquei sozinho sem meu grande amor Mandei uma carta pro meu amor Que foi embora, nunca mais voltou Me dá notícia do meu grande amor Que foi embora, nunca mais voltou Chorei, 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 entro no quarto, só vejo a solidão Chorei, chorei, oh beijo, a flor, traz pra mim essa paixão Chorei, chorei, entro no quarto, só vejo a solidão Chorei, 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 oh beijo, a flor, traz pra mim essa paixão Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E essa é a mais outra composição do meu amigo Vilmar Ferreira O Moral de Tocotinho Gravando tudo ao vivo no Vitor Estúdio Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Momentos que passamos Juntos Você é a dama e O vagabundo Horário e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Vai doer Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor